Boa tarde meus amigos Vamos fazer mais uma revisãozinha aqui na minha caixa 08 A última revisão que eu fiz nela foi no dia 15 né Hoje é 28 Então faz alguns dias aí Aproximadamente uns 15 dias E a gente vai ver aqui como que tá aqui a situação aqui Como que tá o trabalho aqui Vai ser uma revisão bem, bem rápida É só mesmo pra gente ver aqui Em que pé que tá aqui a situação delas aqui Beleza? Ó Como vocês podem ver aí Um melzinho de leve aqui Só pra garantir Eita, sobrevivência Ó Agora eles estão puxando Já começaram a produzir já Podem ver Resultado aqui da nossa cera alveolada Né Então Bastante importante aí Vou bater uma fumacinha aqui só pra Pra gente garantir a segurança aqui Nossa e delas Aí ó Tudo cera Aí ó Tudo fruto de cera alveolada Tudo postura Tudo com postura pessoal Ó Ó Muda postura ó Olha aí que coisa linda Cria A gente vai colocar aqui Uma cera alveolada aqui ó Pra gente incentivar elas a A puxarem mais aí Não quero demorar muito aqui nessa Nessa revisãozinha aqui não Tem muito serviço pela frente aí A gente não vai enrolar A gente vai perder muito tempo aqui não Massinha Vamos ajeitar aqui Vou pegar esse quadrinho da ponta aqui ó E botei lá no meio lá Pra elas Estarem puxando aí A gente vai colocar o mel aqui Ó O mel antijol de lá no cantinho Beleza Ó Mel no cantinho Já tem ali uma cera alveolada Sendo Trabalhada ali Então a gente vai fazer isso aqui ó Olha aqui ó Ó Ó Joga aqui ó A gente põe ela aqui e acabou Ó Aí ó Isso aí ó Beleza A gente não vai levantar todos os quadros não Vamos ver como é que tá aqui Aí ó Só quadro de cria Muito bom Muito bom A rainha é muito produtivo Ó Deixa eu ver se dá pra ver Olha aí ó Tudo com cria nova Beleza Isso aí ó Tchau 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 Amém. É isso aí pessoal. Revisãozinha feita. Vamos para a próxima caixinha. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.